Música Fala galera, canal Selvagem BJJ Posição de hoje aí, um início, um movimentozinho de drill Do início do Birimbolo, movimento básico Quem tem dificuldade aí de emborcar, de fazer essa posição Esse drill aí vai ajudar muito na iniciação do movimento Forte abraço Os Música Começo aqui como se fosse uma meia guarda Do meu adversário Vou colocar meu braço Entre a minha coxa E a canela do adversário Levando meu ombro para o chão Fico emborcado de costas para ele Coloco uma perna Tiro a outra Sento para o outro lado Caindo na mesma posição de meia guarda Na outra perna Volto com a minha mão embaixo da coxa Na frente da canela Emborco Boto uma perna, tiro a outra Retornei para a posição zero Bem galera O que eu tinha para mostrar para vocês Desse drillzinho bem básico de Birimbolo Era isso aí Bem simples Vai ajudar muito na movimentação por baixo ali Fazendo a guarda Espero que vocês tenham gostado O 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 que vocês tenham gostado Obrigado.